O Justiça na Escola, um programa com uma proposta inovadora e contínua de promover ações e contribuir na criação de um ambiente escolar e comunitário saudável, harmônico, livre de drogas, crimes e violência, iniciou em 2014 e construiu ao longo de cinco anos sua base de ações transformadoras que tem contribuído a cada dia na melhoria da convivência no ambiente escolar e comunidade. Doutor Serlon Silva Santos, idealizador do programa, fala da evolução do Justiça na Escola, inovações e transformações nos últimos cinco anos. O Justiça na Escola começou em 2014, mas encontrou o seu maior desenvolvimento nos anos de 2016 e 2018, porque no início eram mais levantamentos, diagnósticos e, posteriormente, nós entramos numa fase de uma maior aplicação prática, tanto que trouxemos o Proceve como resposta aos altos índices de indisciplina que eram encontrados na nossa comunidade escolar. E com o Proceve, nós criamos também um núcleo para atendimento às escolas, proporcionando uma maior aproximação das escolas com o Judiciário para dirimir as questões, as dificuldades vivenciadas ali no ambiente escolar. E agora nós estamos muito felizes porque estamos fechando esse ciclo, Encerrando o ano de 2018, tendo feito palestras e traçado orientações para um público aproximado de 80 mil pessoas, sendo cerca de 50 mil pais, 30 mil alunos, além dos próprios professores de toda a rede pública municipal e estadual. Justiça na escola ganhou certa visibilidade em razão dos diversos eventos realizados e também por causa dos resultados alcançados. E acreditamos que por isso nós fomos convidados a falar sobre ele em diversas outras cidades. Estivemos na cidade de Bauru, São Paulo e aqui em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, em Caetanópolis, Paralpeba e Sete Lagoas. A música é algo que encanta, é algo que envolve e por isso mesmo vem ao encontro de tudo aquilo que nós buscamos no Justiça na Escola, que é apaziguar o ambiente escolar e chamar os pais a um maior envolvimento com a escola. E isso o Projeto Renascença tem feito muito bem à frente do Música na Escola. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, o lançamento aconteceu nesse ano de 2018 e os resultados já são sensíveis. Várias apresentações já aconteceram e nós pudemos perceber com tranquilidade o quanto os pais estão se envolvendo com as escolas, também por causa dessa questão. Nós temos tido um retorno muito bom da comunidade escolar no que diz respeito à implantação e ao desenvolvimento do Procebe. A começar do maior estreitamento que a criação do núcleo do Procebe proporcionou nessas relações entre a Justiça e as escolas. Os gestores agora podem acionar diretamente a coordenação do núcleo para buscar orientações, pedir auxílio na aplicação das práticas de ação educacional, da manutenção ambiental escolar. Hoje nós percebemos que aquilo que ansiávamos desde o começo, que era o resgate da autoridade dos professores e o maior envolvimento dos pais no que diz respeito ao exercício da sua responsabilidade com as questões escolares, efetivamente está acontecendo. E muito disso nós podemos atribuir às práticas de ação educacional e à manutenção ambiental escolar que são concretizadas através do Procebe. Todo o trabalho realizado tem mostrado grandes resultados. A atuação do Procebe proporcionou mais de 200 atendimentos registrados no núcleo e nas escolas, além de uma série de outros através de advertências e orientações. Os diretores, pais e alunos falam o quanto foi positiva a atuação do Procebe Justiça na Escola. Depois que nós aderimos a esse programa Procebe, muita coisa tem melhorado. O ambiente escolar tem melhorado sim, principalmente esses casos onde alunos já estavam envolvendo em atos infracionais. Então, junto com o Procebe, nós tivemos bons resultados. Para nós, para a escola, para a direção, eu vejo o Procebe como 100%, um apoio. Hoje, o Procebe em atuação, para nós, é muito importante. E a equipe do Procebe veio trazer essa segurança para nós. A nossa escola, nós acionamos a equipe do Procebe com questões indisciplinares. O resultado foi muito bom. Os alunos já aprenderam a escutar mais, sabe assim, e o clima na escola melhorou bastante. A gente teve uma melhora muito grande, assim, mais disciplina, né, em questão dos alunos também, a gente está percebendo isso. Graças a Deus, ele está bem melhor, aprendeu a ler, as notas dele estão melhores do que era. Eu melhorei o meu comportamento, aprendi a ter disciplina, a respeitar os professores. Eu melhorei muito na sala, tirei a na prova, estou muito feliz na prova. Assim, as ações desenvolvidas entre o programa Justiça na Escola, em parceria com os Poderes Constituídos e Comunidade, pioneiro, mas que também avança os limites geográficos, estão melhorando de forma contínua o ambiente escolar e a comunidade patrocinense, contribuindo na paz social e melhoria da qualidade de vida de todos. Justiça na Escola, em parceria com os Poderes Constituídos e Comunidade.